Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui comigo graças a Deus pessoal, agora estou chegando aqui na cidade de Araçatuba Aqui está meu marido aqui, dá um oi aí Oi, oi Então pessoal, nós viemos aqui em Araçatuba hoje fazer umas compras Quer dizer, não só fazer compras, pessoal, que a gente não vai vir aqui em Araçatuba só para fazer compras Mas a gente veio aqui para... meu marido é daqui de Araçatuba, como eu já disse para vocês A gente morou muitos anos aqui e meu marido é nascido aqui, então ele tem uns negócios dele aqui Então a gente veio cá para resolver alguns negócios, de aproveitar, fazer umas compras de mercado E também vou comprar uns tecidos, né? E aí eu quero mostrar para vocês os tecidos que vou comprar As compras que vou fazer E gostei um pouquinho aqui também da cidade, né? Porque para você que não conhece a cidade de Araçatuba, gente, é uma cidade muito bonita Quer dizer, eu gosto, eu acho que Araçatuba é muito bom aqui E meu marido também gosta, ele adora essa cidade de Araçatuba Não é mesmo? Você não gosta? Eu gosto, isso é da terra natal, né? É Muito gosto, né? É, gosto assim O povo muito escutaneiro, muito acolhedor, muito humano Tá, gente? É um pouco frio aqui Eu não sei se é porque lá na minha casa não estava frio assim, não Também é porque a gente levantou muito cedo Porque a gente levantou três e meia Não, três horas, né? E agora nesse horário já é seis e meia E estamos chegando aqui em Araçatuba Porque o que Araçatuba da minha casa dá duzentos quilômetros Então se a gente não levantar cedo Não dá tempo de fazer tudo o que tem que fazer E voltar para chegar em casa Porque até lá para os oito horas a gente tem que estar em casa, né? Então, gente, aí eu vou mostrar um pouquinho da cidade para vocês Um pouquinho de tudo o que eu vou fazer aqui hoje, pessoal Então, até daqui a pouco Então, gente, aí eu vou mostrar um pouquinho de tudo o que eu vou fazer aqui hoje Pessoal, agora eu já estou aqui em Araçatuba Já estou no calçadão de Araçatuba Eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês do calçadão Para quem não conhece Então, vamos lá E aí nós já vamos para a casa real Onde eu vou comprar os tecidos Se vocês deixarem filmar, eu vou mostrar para vocês Aqui está a casa das linhas Ah, um pouco, tem bastante lojas fechadas aqui ainda, viu, gente? Não tem todas as lojas que estão abertas, não Mas já melhorou bastante, viu? Aqui, ali é a casa real Onde eu vou comprar os tecidos, ó Eu vou mostrar um pouquinho para vocês dos tecidos Vocês deixarem filmar lá dentro Aí, aqui tem tecidos lindos, lindos, viu? Aí eu vou mostrar para vocês Aqui está aqui, ó Vamos lá, vamos entrar aqui Vou ver com eles, se puder filmar Então, pessoal, olha Que tal os tecidos Tem cada tecido lindo Olha esse aqui do cafezinho, ó Olha que coisa mais linda Para a gente fazer as almofadas Olha esse do morango Tem tecidos lindos Olha esses aqui Mas esses aqui Tem uns aqui que não é 100% algodão, ó Hã? Esse aqui não é, não, ó Esse aqui não é, não, ó Tem lindos, lindos Deixa eu mostrar para cá Olha aqui Esses aqui são infantil Eu quero ver se eu encontro uns lindos aqui Para me levar Para fazer umas almofadas bem lindas Tem aqui os poazine Que é os de bolinha espia Esse verdinho aqui, ó Lindo A senhora tem um desses aqui É preto com vermelho Assim, ó Preto com vermelho Eu quero Não, esse eu tenho Eu quero assim Vermelho com bolinha preta Tem cada um mais lindo do que o outro Olha aqui Aqui tem mais, ó Olha esses aqui, ó Esses aqui acho que já são mais barato Esses Ó Tudo são tricolina Eu vou escolher uns aqui E aí vou mostrar para vocês Os tecidos que eu vou escolher Olha esse aqui que bonito Aqui, ó Do cachorrinho Tem tecido aqui para todos os gostos Viu, gente Só está tudo misturado Não está separado as cores Mas eu vou escolher aqui E mostro para vocês Pessoal Olha esse brinho aqui Que eu estou levando Olha que coisa mais linda, gente Quero fazer uma almofada lindona Olha esse pano aqui Espissa aqui Com esse brinho E esse rosa Olha aqui, ó Vai dar coisas lindas Olha aqui Pessoal Agora estou aqui no supermercado Rondon Agora eu vou começar a fazer minhas compras agora Já é quatro horas Já está passando a hora da gente ir embora Agora que meu marido conseguiu acabar de arrumar as coisas Aí a gente vai fazer minhas compras aqui Eu vou mostrar tudo para vocês Os preços Para dar uma volta aqui Então vamos lá Estou mostrando tudo aqui para vocês Como é que está as coisas Vamos entrar nessa aqui Por enquanto nem comecei a comprar Hoje eu estou bem atrasada mesmo, viu Vou ver a sessão que fica o arroz Pessoal, aqui está o arroz, ó Diz que deu uma baixada, viu Aqui, ó Esse Solito Premium aqui, ó Muito bom R$ 22,99 Ateco Solito R$ 19,90 Só vai ver esse Solito aqui, ó Mais barato Mais um ponto Só vai ver esse Solito, ó Um pouco mais em conta Porque Em casa a gente tem cachorro Então gasta bastante arroz Então tem que levar um arroz mais barato Vamos ver o feijão Vamos ver o preço do feijão aqui Esse feijão está tudo meio caro, ó Nada barato aqui, não Esse aqui fica mais barato R$ 5,99 Esse aqui, ó Vamos ver esse preço Vamos ver esse aqui, ó Parece que é bom Vou levar desse Desse não estiver carunchando, né Porque às vezes a gente compra um feijão Então o feijão já está carunchando Vou levar desse Gosto também desse feijão bolinha aqui, ó Esse feijão bolinha aqui também é muito bom Bom dia, pessoal Vocês, tudo bem com vocês? Aqui comigo, graças a Deus, tudo bem Pessoal, ontem Nós, como eu mostrei pra vocês Nós foi para a Satuba Fiz as minhas compras E aí chega muito tarde Não deu tempo de eu mostrar pra vocês O que eu comprei Nem os meus tecidos E aí hoje eu quero mostrar pra vocês Só que assim Eu não vou falar preço de nada Só vou dar uma mostrada pra vocês O que eu comprei Porque eu quero mesmo mostrar Os tecidos lindos que eu comprei Tanto é Hoje nem deu pra fazer vídeo, gente Porque essa viagem é corrida, viu, gente Então eu vou preparar aqui Vou só virar a câmera Quero mostrar pra vocês tudo Quanto eu... Mais ou menos quanto eu gastei Porque as coisas estão altas, viu, gente? O preço tá muito caro A gente compra pouca coisa E gasta muito, viu? Eu tenho certeza que vocês também estão assim, viu, gente? Aí a gente tem que comprar só o essencial Apesar de que aqui, gente Eu não compro nada supérfluo Eu não gosto de comprar aqueles negócios congelados Aquelas batatas pra fritar Eu não gosto daquilo Então eu não como nada daquilo Então a compra ainda fica um pouco mais barata Mas mesmo assim, gente As coisas estão muito altas o preço Então deixa eu mostrar aqui pra vocês, viu, gente? Aqui, pessoal Aqui foi tudo que eu comprei, ó Mostrar aqui pra vocês, ó Comprei samaciante Comprei soda pra fazer sabão Aqui Vocês sabem que eu adoro fazer sabão, né? Comprei até isso daqui pra matar maribondo Nem sei se mata Porque essa semana Quase que eu não filmei tapete pra vocês Porque o maribondo me pegou no rosto Ainda bem que não inchou Então Tive que comprar isso aqui Aí Papel higiênico Comprei aqui água tônica Aqui essa refrigerantinha Aí, ó Pouquinha coisa, gente, ó Sapólio Esse azeite Olha aqui Comprei quase nada, gente Aí Só duas pastas Dois coco ralado Comprei aqui essas duas mangas Arroz Suca Aqui tem umas Tem um amido de milho Que eu quero fazer umas bolachinhas Feijão Tudo mais fantástico, gente Olha aqui Não comprei nada caro Só comprei esse aqui um pouquinho mais caro, ó Farinha Aqui comprei alho Comprei também essa carne de porco Porque como a gente mata o vaca, gente Então eu quero fazer umas linguiças E eu adoro fazer linguiça Então Mas eu não gosto de fazer só de vaca Tem que pôr um pouco de porco Aí comprei essas carnes aqui, ó Pra mim pôr Comprei aqui uma margarina Porque eu gosto de fazer bolo Então tem que ter margarina Aqui tem esse bacon Aí aqui tem algumas frutas Banana Abacate Porque esse ano a gente não teve abacate aqui no sítio Então tem que comprar Porque como eu já disse pra vocês Aqui em casa teve um furacão Então danificou todas essas árvores Agora que está começando a produzir alguma coisa Aí comprei essa selva Porque a horta não tem ainda Mas se Deus quiser Daqui um dia eu vou filmar toda a minha horta pra vocês Já estamos fazendo Comprei esse broco Tomate Cebola Aqui também tem umas maçã Batata Tem uns caqui Esse milão Comprei coco também Porque eu gosto de secar pra fazer farinha E como eu estou sem Até eu comprei aqui as dois pacotinhas Até eu secar essa daqui Açúcar Aí, ó Pouquinha coisa, gente Não comprei quase nada E pra vocês verem Só isso daqui que eu comprei Eu gastei quase 700 reais, gente Ficou caro isso daqui E pra vocês verem Não tem nada supérfluo aqui Pra valer tudo isso aqui A única coisa mais cara aqui que tem É essa soda mesmo Que custou 15,90 cada soda dessa Então Não tem coisa cara aqui Não tem nada supérfluo E olha quanto eu gastei Quase 700 reais, gente Agora eu vou organizar tudo isso aqui nos armários Deixar arrumadinho Porque eu gosto de tirar tudo que está no armário E pôr os no ovo primeiro Porque assim Pra gente não ficar coisa velha E agora eu vou mostrar Os tecidos pra vocês Então vamos lá Aqui, ó Estão os tecidos que eu comprei Eu vou mostrar direitinho pra vocês Ó Comprei essa manta Essa manta Foi meu marido que comprou Eu acho que é a R2 Não tenho certeza não Porque ele passou lá e comprou o que tinha Aí eu não perguntei pra ele qual que ele comprou Mas eu acho que essa aqui é a R2 Ele comprou 4 metros Deixa eu mostrar agora os tecidos Só que não tá Não sei se tá dando pra vocês verem direito Eu vou baixar aqui um pouquinho a câmera Pra vocês verem melhor Pra vocês verem que lindos que são os tecidos que eu comprei São poucos, né? Porque não dá pra comprar muito, né? Deixa eu baixar aqui um pouquinho Aqui, ó, pessoal, ó Comprei esse poazinho, né? Que é de bolinha bem mil dica Comprei em azul com as bolinhas brancas São lindos isso aqui E esse aqui em bege, ó Com as bolinhas brancas Porque eu quero fazer uma almofada com isso daqui, ó Olha aqui Uma almofada que uma seguidora aí me pediu Até ela me pediu essa almofada Eu ainda não fiz Porque eu não tinha comprado os tecidos Agora, olha aqui Vai ficar lindo É um modelo diferente Vocês vão ver Esse tecido aqui, ó É um tecido Ele é 100% algodão Mas ele não é o... O tricoline Isso aqui eu comprei pra fazer aqueles protetor de porta Porque aqui a gente mora no sítio Tem muito bicho E agora entra poeira, né? Parou a chuva Aí eu vou fazer protetor de porta com isso daqui, ó Pras duas portas que eu vou fazer Fica muito lindo esse protetor de porta Esse aqui, gente Olha que coisa mais linda que esse daqui, gente Olha isso daqui Se não é uma obra de Deus Olha que coisa mais fofa, gente Esses flores Muito lindo isso aqui Aí comprei esse brim Salmão aqui É um salmão escuro, olha aqui Pra combinar com esse daqui Espique Pra fazer uma almofada Mesmo um pipete Vai ficar lindo Aí comprei esse pedaço verde Olha aqui Isso aqui não é tricoline, gente Isso aqui Isso aqui é aquele tecido de... De fazer lençol Ele é um percal Só que não é aquele percal muito ruimzinho, não Porque tem um percal que ele é... Que ele não é algodão Isso aqui é aquele percal com algodão Tanto é, gente Esses tecidos aqui Tudo tem que ser molhado, viu Antes de vocês usar Toda vez que vocês comprar tricoline Vocês molha eles Porque senão ele encolhe Esse brim aqui não precisa Brim, gente Por isso que é bom você usar o brim E o brim tem uma coisa Se você comprar no metro Ele é mais barato do que o tricoline E não precisa molhar E ele é um tecido durado Isso aqui, gente Isso aqui você enjoa de usar os tapetes E não rasga Olha aqui Esse aqui Amarelinho, ó Que lindo também Esse aqui de laranjinha Esse daqui Olha esse tecido, gente Olha a estampa desse pano Olha aqui Vai ficar lindo A gente colocar aqui, ó Um brim Pra fazer um tapete O mesmo almofada Cola com um brim aqui Em amarronzinho O verde Mesmo um brim verde Vocês olham aqui, ó Olha isso aqui com o verde Como ele vai combinar Não esse verde água, né Um verde mais 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 escuro Vai ficar lindo Aí com esse de bolinha Aqui também Olha aqui Comprei Comprei pouco, gente Não comprei muito De cada um, não Tem uns aqui Que é só meio metro Olha aqui Como vai ficar lindo, ó Vai dar uma combinação Perfeita Esse daqui também, ó Pode combinar Esse com esse também, ó Só que tudo é flor, né E esse daqui, gente Ó Eu já comprei ele Eu tenho ele É aquele que eu sempre uso Aí que eu falo pra vocês Que eu não sei Que tecido que é esse aqui Eu esqueci de perguntar Lá na loja Que tecido que é esse aqui Aí Só que o outro que eu tenho É em cinza aqui, ó Esse aqui é em bege Isso aqui é mais É pra almofada, né Mas vai ficar lindo Olha que pôr nas almofadas Mas pique esse tecido aqui, gente Com esse brim aqui Olha aqui Olha aqui Ou mesmo colocar um brim vermelho Nesse aqui Vai ficar lindo Nesse aqui O brim verde Você coloca esse aqui Com esse aqui Um brim verde aqui, ó, gente Vai dar uma almofada Linda, linda, gente Pra tapete ele é muito claro Por isso eu comprei Só um metro desse pano E vou falar o preço também Que eu paguei Nesses tecidos, gente Esse daqui Saiu 22 Só que lá tem um descontinho ainda Quando você paga a vista Saiu 22, um metro Essas tricoline aqui Essas aqui Saiu de 28, ó Essas foram 28 Só teve uma tricoline aqui Que foi um pouquinho mais cara Eu não sei a qualquer Ah, acho que eu não comprei Aquela mais cara Que era 36 Eu não comprei Achei muito cara Aí essas aqui Foram tudo de 28 Aí tem umas aqui Que é de 24 Eu não sei Acho que é essa Deixa eu ver qual que é Tem umas aqui Que foi de 24 Que tava mais em promoção E esse tecido aqui Acho que foi 14 Esse aqui, ó Então Não saiu Não é barato, gente Só que isso aqui O que a gente faz? A gente Vocês não vai comprar Só essa tricoline Pra fazer o tapete Porque aí sai caro O que a gente faz? Aqueles retalhos Que a gente ganha A gente mistura Você põe um pedaço daquele Um pedacinho desse aqui Isso aqui é só Pra vocês Trabalhar Só pra ajudar A decorar um pouquinho Mudar Aí a gente põe isso aqui Mas já não vai fazer o tapete Só com isso daqui, não Porque senão Encarece muito Aí vocês vai trabalhando, né Modelando Aí vai ficando bonito, gente Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado E aproveite bastante o vídeo E se tiver alguma coisa Que vocês querem saber Pode deixar nos comentários Que eu explico pra vocês Tá vendo, né As lindas almofadas aí atrás Gente, olha aqui Eu deixo aqui nesse quarto Porque meu marido Não gosta que eu deixe Os mundos de almofada Em cima da nossa cama Então eu deixo aqui Nesse quarto Mas eu acho elas lindas Olha aqui Explique Coisa linda E essa semana Eu vou ensinar vocês A fazer outra linda almofada Eu tenho um outro modelo ali Muito bonito Eu vou ensinar pra vocês E também a almofada Que a seguidora me pediu Que vai ser com esses tecidos aqui Tem mais um ainda, né Que aí o outro é retalho Que eu tenho ali Aí eu vou misturar Então eu vou fazer Uma linda almofada, viu, gente E aí, então É isso daí E até o próximo vídeo Um beijão no coração De cada uma de vocês Que vocês tenham Um dia maravilhoso Então, tchau